A CIDADE NO BRASIL Tem um portão tori ali em cima. Temos que purificar ele. Um tango deve ter aparecido quando todos os humanos sumiram. Talvez a gente possa usar ele pra chegar no topo daquele prédio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Akito, socorro! Eu escutei a Mari. Ela pediu ajuda. Eu escutei a Mari. Eu escutei a Mari. Eu escutei a Mari. Eu escutei a Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora você tem força de sobra. E por isso, acho que pode aprender técnicas novas. Estou sentindo que tem visitantes por aqui. Ah, não. Aqui também? Usa a visão espectral para ver o que está acontecendo aqui. Ela indica onde os visitantes estão escondidos e de onde vem a névoa. Ah, não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que névoa é essa? Vai de perto dela! CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sinto que tem alguma coisa por perto. O que é? É alguma energia concentrada. O que é isso? O que é isso? Pensa num azar. O que é isso? 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 O que é isso aí mesmo? O que é isso aí? Ô, vai embora daí! Você vai se machucar feio! Tchau! Então beleza. Bom, vamos lá. Você disse que era um cão de guarda. Você era policial? Pois é, era. Por quê? Não gosta, não? Não, é mais porque você tem um jeito meio grosseirão. São os efeitos da profissão. Não! Que fofura. Usa meus poderes. Tem umas coisas que só dá pra ver com eles. VK, eu consegui receber a transmissão espiritual. Vai demorar, mas eu acho que é possível colocar os espíritos de volta nos corpos. Continua um bom trabalho. Isso era uma gravação? Sim, o Ed não é bom em lidar com as pessoas. Tô ficando cada vez mais forte. Espera. Sinto que tem alguma coisa por perto. O que é? É alguma energia concentrada. Essa estátua d'Iso parece feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não. Vamos ajudar pessoas. A gente não vai achutar ninguém. Toma coitado! Toma coitado! Toma coitado! Toma coitado! Toma coitado! E aí? Toma coitado! Tchau, Tchau. 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 Que merda, puta! Essa foi por pouco. É, eu sou um desgraçado. É, eu sou um desgraçado. Tô sentindo muito poder vindo disso. É, eu sou um desgraçado. Vamos para a cagueria. Vamos lá. 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 Não é para sair da sul da estação. A delegacia? Ninguém. Nenhum trem. Esse lugar virou uma cidade fantasma. Pode deixar comigo. Ninguém. Odeio esperar gente fazendo compras. Ah, se manca. Ah, se manca. Ah, se manca. Ah, se manca. Está tentando extorquir um gato? Não faz muito sentido renovar um Tóquio assim. Ah, se manca. 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 Não inventa de morrer agora, tá? Não é a minha intenção. Ah, se manca. 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 Não tem. Ah. Se manca. Imagina. Tchau, tchau. 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 Parece que o elevador ainda está funcionando. Tchau. Cuidado, garoto. Estou com mal pressão. Tchau. 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 Pode ter algo naquele santuário. Vai lá olhar. maldição à vista, certeza. Tchau. 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 Boa. Tchau. Boa. 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 Talismãs. Eles vão ser muito úteis. Que merda é aquela? O que é isso? Experimente um daqueles talismãs. Compreende-os com sabedoria. Ah! 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 Agora vamos para o virante Kagerie. Nós vamos poder entender melhor o terreno e a situação atual. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL